E aí Saca, fazer o máximo de força que você puder Vai Que ele sente bem Sentido, meu Você ainda dá uma bugada e depois ele for Então é Pegue firme nele, não alivie mesmo Não esqueça Está tudo encoxado Ai Confiança, hein, Lucas Vai Pega, Lucas Pega Pega Cuidado Pega 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 Legal! Nossa! Sai! 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 Boa! Caralho! Parece que não aguentou o peso! Ele ia vir na esquerda no meio aqui!